Criança fica presa dentro de uma panela, pessoal. Veja só. Olha, criança ficou presa dentro de uma panela. É incrível, né? Aí chegou o pessoal aí com a máquina de cortar. Aí estão cortando a panela para tirar a criança de dentro. Criança fica presa dentro de uma panela. Olha, isto é incrível, pessoal. O bombeiro aqui falando aqui, ó. Sempre fora do alcance das crianças. Assim como os homens retos, pérfuros cortantes, como as facas e tesouros. Um minuto de descuido pode causar uma perda irreparável. Ele quebra as pernas dele, né? Ficou com algum machucadinho, algo que ficou, não. Graças a Deus, não. Os bombeiros tiveram muito cuidado. Tanto que a minha primeira opção foi ligar para os bombeiros. Os bombeiros não acreditavam, pensavam que era troca. Eu rindo e o rapaz sem querer acreditar. Que eu estava falando a verdade. Eu disse, é porque eu estou nervosa. Porque eu estou vendo aqui a situação. O meu neto está dentro da panela, dentro da panela, preso. E eu não sei o que fazer. Eu não consigo tirar ele. Aí eu queria uma emergência, porque as pernas dele estão ficando dormente. E eu tenho medo de tentar tirar e quebrar as pernas dele, né? Ou dar algum jeito. Aí quando ele fica aqui estudando, mexendo nas coisas, ele mexe em tudo. Ele bate na gente. Ele é terrível. E eu vou tirar o burrito com a água. Então, eu quero queira. E eu não souberto. E eu quero dar ele.